Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Vamos pro vídeo de despedida do Tots, onde eu vou reagir a 65 packs e player picks de garantia Tots 93+, e 94+, não sai desse vídeo sem se inscrever, confere se você tá inscrito As vezes você pensa, pô, tô inscrito mas não tá, véi Então se inscreve e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todos os conteúdos, tá? Garantias dos inscritos, vamos lá Falou, vou abrir Tirar o De Bruyne, ele falou que vai abrir e tirar o De Bruyne Vamos ver então, vamos ver Ai, 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 tô tocando a música da Champions lá no fundo, violininha Vamos ver Ei, Lara, acho que ele já apertou pra abrir Acho que ele já apertou pra abrir Falou que o Vinícius Júnior Vinícius Júnior, vamos ver Tá gravando Pá, beleza, espanhol, MC MC, Pedri Foi legal, foi legal O negócio é que quando aparece espanhosa, a esperança do cara vai a zero, tá ligado? E aí ele lembra que tem o Pedri E eu acho que é um dos únicos, né? Principalmente de MC Tem os outros lá, mas 90 90 ela vai pedradinha, mas é só isso Vamos ver, você falou que já tem um Cancelo Vamos ver Ai, 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 ai Ele colocou a música das Winx, gente Será que a música das Winx resolve mesmo a parada? Tirou o Imoblin com o cu, ó Imoblin com o cu e Tavarnier Foi legal, né? O Imoblin com o cu brabo Música das Winx resolvendo, tá, rapaziada? Vou ter que usar Vou ter que usar, ó Ó, esse aqui abriu Pá, builds Não é ruim não, né? Mas também não é o que o cara tava esperando Vamos ver mais esse Vamos ver mais esse Ó Vai abrir Pá Abriu Paquetó, pinção Ah, receba o Paquetó, pinção Vamos ver esse, hein 8-4 mais Ai, ai, ai Vamos ver o 8-4 mais Se vence a Borelli Ah, mili top Que isso Bom, bom, bom Mili top Esse aqui é 93 ou mais Vamos lá Rapaz Que alegria, hein Que alegria em viver, hein Ó, ó Abriu Francês Volante Tchamene 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 Ele é meio pesadinho Meio legal, tá Ele é meio gordinho Meio legal Esse aqui mandou Eu sou bem azarado, né Bora lá Vamos ver, então O que ele tira no dele, hein Ó Pá Abra-te Francês S-A Hein, com o cu Tá lá Hein, com o cu Vamos Ó Se eu falar Eu tô tremendo Medi as cores França É o papel É Nem foderam Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele ficou muito feliz Com o Mbappé, velho Ai, ele ficou muito feliz, mano Ainda veio uma caralhada De jogador lá O Mbappé Mas dá um pacote na minha vida Ele ficou muito feliz, gente Vamos lá Vamos lá Para mais um Olha que beleza Kimmich Eu pegaria o Kimmich, tá Não pegaria o Levan, não Vamos ver mais esse Croata Modric Modric Legal, legal Modric Legal Modric Ó Bora lá 9-4 mais Só vamos Para-para-pa-pa-pa Cara, muito bom isso aqui, tá Vamos ver Vamos ver Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ele tinha todo mundo E tirou dois bons Que já tinha o Debruhino A sorte foi que tirou três bons, né, velho Essa foi a sorte deles Não dava ruim Esse é FGS 93 ou mais Vamos ver Vamos ver Ó Pá, abriu Que isso Que isso mesmo Minim Kovic Savic Aí foi judiado, hein Judiado, judiado Vamos para mais um, rapaziada Olha lá Beleza Pá, vai ser o Player Pick Abriu Nossa O melhor já tinha Que era o Debruhino Ah, mano Mas foi bom Foi bom Ele lançou um Vamiei Pelo amor de Deus, velho Lançou a Braba Vamiei Pelo amor de Deus, velho Ó Ó Beirade em Kungu, velho Legal, legal Legal, legal Em Kungu, legal Vamos ver esse aqui Esse aqui vai abrir direto Que é 93 ou mais, né, rapaziada Vamos ver então O que vem nesse, ó Ah Que beleza Ó Vamos Cadê Ué Ah, agora foi Abriu, abriu, abriu Quadrado Quadrado É isso Quadrado Exatamente 93 Só falando, né Vamos lá Esse aqui é um Player Pick, hein Player Pick é legal Ó Ó Ó Ó Esse aqui eu acho que deixou um pouquinho a desejar, hein Esse aqui deixou um pouquinho a desejar Ah, os três são legais Mas não são assim Ô, peraí, gente O melhor do melhor Olha a merda essa aí Vamos ver Vamos ver É um Player Pick, ó Ó Ó Ó Ah, era de Icon Falei que era da merda Era de Icon Ah, incha Ó Esse aqui tá respirando fundo Respira, respira, respira No Player Pick Ó Vai Ó Aperta e foge Aperta e foge Corre, corre, corre Ai, Icon Não tô conseguindo ver quem é Parece que é o Cafu Tá bom Parece que é o Cafu O que é bom pro seu time? Parece que é o Cafu Puyol, mano Não, é o Maldini Maldini não É o Nesta Tem o Cafu ali, pelo menos, né Ó O Cafu mostrou o caixão Vamos pro próximo Vamos pro próximo Ai, 93 ou mais Tem uns Icon que aparece, tá, rapaziada Que eu não assisto antes Pra não estragar o Paranauê, velho Vamos ver isso, ó Holandês, zagueiro É o Wandaikud, né Wandaikud, né Wandaikud, Zé, nas pernas grandes O bicho é brabo na pernada, viu Fiquei sabendo que ele tava lá no lateral direito O cara tava atacando lá no lateral esquerdo Ele deu uma pernada e tomou a bola O bicho é diferente, velho Tá, e agora o Lewandowski, né Lewandowski Vamos lá, o Player Pick O Player Pick é mais emocionante, rapaziada Falar em Player Pick amanhã O meu pra vocês aqui no canal, tá Trouxe pra vocês aí amanhã, Holand É o melhor, né Aê, Linker 1 de 3 jogadores, Tots 9 e 4 mais Vamos ver, então 1 de 3, 9 e 4 mais Receba Levantar Ó, Wandaikinson É, e o Ruben É o Wandaik, né É o Wandaik, é o Wandaik, é o Wandaik Vamos lá pro mais esse, ó Pacote Tots FGS Será que ele vai abrir uma porrada? O primeiro foi o Davis Abrindo mais um, Davis de novo? Ah não, e aí Aí é sacanagem, mano Sério mesmo Sério mesmo, e aí Que bizarro, velho E deu o que que saiu Pra abrir mais um, provavelmente Ah, ele vai abrir o 93 mais agora E aí, e aí O Grozovich E aí, safada Vamos ver mais esse, ó Canadá, o Davis de novo Aí o Davis apareceu uma vez E quer aparecer todas Vamos pra mais esse Já tá sendo aberto Alemão Ele já meteu o que é horroroso É o Wirtz, né É que é negócio Vamos pra mais um, rapaziada Olha que beleza Polonês, atacante Lewandowski Lewandowski Vamos ver mais esse, então Vamos ver mais esse, então Ó Pá Abriu Mais ou menos, né Vamos mais um Player Pick, então Vamos mais um Player Pick, então Vai abrir É agora É agora Ele pôs pra cima Pôs pra baixo Pôs pra baixo Pôs pra cima É agora Marquinhos 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 legal Feito de graça Feito de graça Feito de graça Feito de graça Só com forragem Só com forragem A chance de vir bosta É enorme Porque é todos os Tots E 9x4 Tem um monte de ruim Vamos ver o que vai vir, né Vamos ver o que vai vir É, tem alguns ruim Tem alguns ruim Tem alguns ruim Mas é uma chance boa de dar bom, tá É uma chance legal de dar bom, ó Vamos ver Adson, Kimmich Rala Hum Eu pegaria o Kimmich Mas realmente não deu muito legal, não Fui não satisfeito em gastar a forragem No Player Pick Ele fez o 93, mas Também Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó Ah, mano Que isso, cara Curto ar, véi E eu pensando que era o De Bruyne, mano Eu pensando que era o De Bruyne Esse aqui foi pra cima, foi pra baixo Apertou Vamos ver quem é Sempre os mesmos, cara É sempre os mesmos, mano Vamos ver Vamos ver Aperta, aperta Mano, é sempre os mesmos Vocês já repararam? Ixi, vez em quando Vem um que dá legal Isso, uma parada diferente Vamos ver Lançou Vamos ver se vai dar sorte pro papai, hein Vamos ver Contou até 3 Apertou Segredo sucesso É, sucesso É, é, é Haswebers, né Haswebers, Haswebers Vamos ver mais esse Esse aqui tá mostrando o time que ele tá usando ali Pá Beleza Vamos ver agora quem ele vai tirar Pra substituir algum jogador no time dele, hein Vai apertar Apertou Ah, Pedro Pedro é legal pra caramba, tá Eu pegaria o Pedro assim disparadamente Vamos pra mais um 93 ou mais, rapaz Vamos ver se esse 93 ou mais traz a sorte aí pro lado dele Ah, não É o Deus, mano Esse mano aqui tava com a música muito alta e tirou o militão Vamos lá, mais um, rapaziada Tá pronto 84 mais Vamos ver Vamos sempre pra ver o que que vem, ó Nada Foi lançada a sorte Nada Foi lançada a sorte Tonalho Eu pegaria o Tonalho Eu pegaria o Tonalho Eu pegaria o Tonalho Eu pegaria o Tonalho Vou pra mais um Vai ser 93 93 pelo Companion Pá Quadradão da massa Vamos ver mais esse Ó, vai apertar Beleza Cadê? Ó, 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 ó De Bruyne De Bruyne legal De Bruyne agradável Vamos ver mais um 93 ou mais pelo Companion Pá, Marquinhos Mano, contar uma história pra vocês enquanto esse está sendo aberto Eu tirei o Marquinhos no meu 93 mais E aí eu tava de boa Falei, mano Vou fazer um Player Pick 80 mais Vê o Modo de estudo dele aqui E aí eu fiz o primeiro Player Pick 80 mais Vê o Marquinhos repetido Mano, aí eu tive mandando o DME Cara, é um negócio assim, incrível, tá? Nesse aqui eu pegaria o Suárez Aí ela gosta de mandar o que a gente já tem, véi É na cara isso, tá? Se eu não tivesse o Marquinhos Tenho certeza que eu não teria tirado o Marquinhos no Player Pick, tá? Mas como eu tinha o Marquinhos Ela me mandou o Marquinhos no Player Pick É um negócio assim, incrível demais Pelo menos foi no 80 mais Serviu de forragem pra poder fazer os outros DMEs, tá? É, é, é Né, isso aqui foi mais ou menos Porque todo mundo é baratola Ninguém paga o DME O Raul é mais carinho O Raul é o boneco do custo Vamos ver esse 93 mais aqui então Ó, pá, Militop Militop é agradável, hein? Militop é agradável Vamos pra mais um Player Pick, rapaziada Enquanto isso vai conferir se você tá inscrito no canal E deixa nos comentários quem vocês tiraram Eu não tô conseguindo ver Agora sim, Pedri De longe De longe o Pedri De longe o Pedri Anos luz o Pedri Pedri, Pedri, Pedri Hoje, Pedri, amanhã Pedri sempre Vamos ver mais esse O que que era esse aqui? O que que era esse? O que que escolher era esse? 1 entre 5 da Ligue 1 Olha lá Vai lá Faz seu escolho 1 entre 5 da Ligue 1 aí, ó Olha aí O cara gastou tudo que tinha Pra pegar isso Esse aqui tirou o Enkunku Foi legal Vamos ver se tá abrindo Alemão Zu do May É o Virtus Zu do Brabo Vamos ver mais esse Player Pick Baladeira aí, ó Olha que beleza Ha, ha, ha Lewandowski Vou pra mais um, rapaziada Vai abrir Ah, vai em pacote 93 ou mais Hã Alguém tirou o Cristiano Ronaldo Messi no Mbappé aí? Alguém tirou? Deixa nos comentários aí Ele tá comprando o Pack de 100k primeiro Não, ele fez conta que ele ia comprar Ele enganou E aí Ele enganou E aí tirou o Saranoglu E aí falou assim Toma Toma de volta que é sua Link ele aí, ó Escolha de 3 1 de 3 aí, ó 94 mais Vamos ver se vem alguma coisinha boa agora pra nós Vamos ver então Se vem alguma coisinha boa agora pra nós Vamos vendo Vamos vendo Vamos vendo Ó Esse meu Marquitos 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 Vamos lá Ele falou Boas link aqui do Portugal Toad de 93 ou mais Faz a máscara daqui Tani Abra o pacote Vai Ô Leleu Lala Vai sair Agora eu vou falar quem é Cancela Cancela Não, argentino De bala De bala Legal 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 De bala É bom Demais Véi De baludo brabo Vamos ver mais esse aí então Vai se ligando Ó Hã Que Chega Debala Legal Olha mais um É a despedida do Toad Rapaziada Depois de hoje é tudo mutante Tube shapeshifters Vamos ver mais esse aí então Ó Ah Ele tirou ali a câmera da TV Tá voltando É ele Manézinho Brabo Manézinho brabo é legal Hein Vamos mais um então Player Pick Cara Esse tipo de vídeo aqui é bom demais mano Esse aqui tirou o Gravenbert Que é simplesmente o melhor dos melhores Vamos mais um 93 ou mais rapaziada Vamos vendo Enquanto isso vai conferindo Se você tá inscrito véi Se não tiver se inscreve Você tá perdendo novidade Todo dia do Fifty May Team Cara Se você gosta do jogo Você tá perdendo novidade Português zagueiro Eu jurava que era papai mano É o Rubem Dias véi Ô Rubem Dias Vamos mais um Player Pickzão aí ó Vamos ver Vamos ver Fabril Haswevers Haswevers Vamos mais ver esse 93 ou mais Vai vendo Abrate Vamos ver Ó Beleza Italiano Atacante Ah É o Imobili Imobili é meio pesado tá Imobili é meio pesado Vamos ver esse aí então ó Abril Italiano Ponta direita Berardi É o Berardi É o Berardi Esse aqui tirou o milho top Bora lá galera Vamos ver isso Vamos lá galera Vamos lá Manda 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 o brabo Manda o brabo Manda um bom Um bom Aquele legal Aquele legal Aquele saborioso Tá ligado Vamos Mané Não É o Coimbali Também é legal Mané era muito melhor Né gente Oi Ele falou ó Vamos ver o que que vem Né Vamos lá Peguei bastante Carabão Vamos ver Ó Alemão Meio É o Virtus É o Virtus É o Virtus É o Virtus Chegamos no último Rapaziada Ah 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 Não É de bala Apenas tá Pois é Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tamo junto e mais Se inscreve no canal Aquele abraço é nóis Até a próxima E eu Tchau Tchau